Olá galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, hoje eu trago pra vocês aqui um vídeo de Among Us. Um jogo bem famoso ali. É muita gente joga nesse jogo. Então, esse é o jogo pra vocês. Nós vamos jogar. Bom, pessoal, eu escolhi dois impostores. Então, vamos estudar. Vamos buscar outro. Vamos estudar um vídeo pra gente... Tá partindo. Vai dar start. 3, 2, 1, aí. Tomara que eu seja impostor. Terrificio, eu sei que estou. Então, tem que dar uma camuflada. Então, tem que dar uma vida normal. Então, eu vou colocar aqui. Um... Um... Um, 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 um. Um, um... Um, um... Amém. Eu vou botar tudo em mim. Eu vou botar o som mais um. Eu vou botar tudo em mim. 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 Vota no laranja, vota no laranja, vota no laranja, fui no roxo, não sou eu, vamos no roxo, eu sou, laranja foi aquele de chuva, eu vi, laranja, não sou eu não, cara, isso aí não é você, vocês vão perder o roxo, perdeu meu Deus, meu amigo, é um outro partido, vamos começar o outro entra mais gente, pra, pra, pra jogar dá o start agora, vai don't sign entra mais gente, pra jogar, entra mais gente, pra jogar gente, se vocês quiserem ver meu rosto, deixem meus comentários, pra ver se vocês querem ver meu rosto, se não quiserem, não deixem bom gente, eu vou cortar aqui, porque, é, não, vai demorar um pouquinho, vamos começar, eu volto com vocês bom gente, começou aqui a partida, vamos ver se eu sou imposto de novo não, não, não deixem bem não vamos ter que tomar muito cuidado, porque eu posso estar aqui não sei mais, não sei o que é O que é isso que eu vou fazer? Sim, já é posto Eu acho que eu vou ver um minuto, mas eu vou ver um minuto. Tá no vermelho, eu vou chutar. Não, não era. Não, não era. Eu acho que eu vou ver um minuto. e aí e aí e aí a partir vamos e aí e aí e aí e aí o 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